Liga para quem está do seu lado, a sua oração tem que ser racional É Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não? Hã? 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 Ai Moisés, eu estou aqui servindo no santuário, já tem uns anos, mas até hoje eu me pergunto Será que realmente aqui é o meu lugar? Porque às vezes eu vejo algumas coisas, às vezes eu sinto um vazio Será, ué, mas você está servindo há uns dois anos e não sabe se é até hoje? Você deveria ter orado e dizendo, Senhor, se for para eu ficar lá Que alguém me ofereça um jaleco vermelho, que outro me ofereça um azul Que eu seja primeiro chamado para a lanchonete Que o padre esteja lá no dia que eu esteja E que ele fale, ô, seja bem-vindo minha filha E eu te juro que Deus vai trocar a escala da missa para poupar e naquele dia Vai fazer um servo faltar, poupar e dizer, seja bem-vindo Para te dar um jaleco vermelho Para te pedir ajuda sem nunca ter te visto Porque a lanchonete está precisando de gente Ai você tem dúvida de que aqui é o seu lugar? Por que que Ezequias fez essa oração? Porque ele era um pai de quatro filhos Ele sabe que ele como rei de Israel Se ele morrer agora vai ter um problemaço A oração dele não é um velho melancólico Que está com câncer e vai morrer A oração dele é inteligente Ele sabe que ele não tem sucessor Se você continuar lendo o texto para frente Você vai ver que Deus vai prometer Acabar com os inimigos de Israel E fazer um dos filhos dele E estar pronto para ocupar o lugar dele Por que que Deus deu para ele só mais quinze anos? Porque é o tempo para ele aceitar morrer em paz Porque o filho mais velho já está pronto para assumir o lugar do pai É uma oração racional Não é alguém com mimimi com medo da morte não É alguém que sabe por que está orando Você tem que saber por que que você está orando Fala para quem está do seu lado É isso, é isso Pergunta para quem está do seu lado Você está entendendo ou você não está entendendo? Sim? Agora você está entendendo Ai, pois é, porque Deus não ouve a minha oração Ou está faltando intimidade Ou Aliança Ou Oração racional Oração Obrigado.